A Palavra de Deus abre todas as portas porque Ele é a porta, Ele é o Senhor. São palavras do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, ao nos apresentar as ajudas necessárias para o facilitar o exercício indispensável da vida espiritual, ou seja, o discernimento. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora vamos ao resumo da audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco na tradução de Silvanei José da Rádio e Portal Vaticã News. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com você. Algumas ajudas que podem facilitar o exercício indispensável da vida espiritual, ou seja, o discernimento. Esse foi o tema da audiência geral do Papa Francisco nesta quarta-feira na Sala Paulo VI. O Papa iniciou recordando que discernir é uma prática complicada, porque a vida é complicada, e se não aprendermos a lê-la, corremos o risco de a desperdiçar, levando-a em frente com expedientes que acabam por nos degradar. A vida, continuou o pontífice, coloca-nos sempre diante de escolhas, e se não as fizermos de maneira consciente, no final é a vida que escolherá por nós, levando-nos para onde não gostaríamos de ir. Explicando que o discernimento não se faz sozinho e que é preciso de algumas ajudas. Uma primeira ajuda indispensável é o confronto com a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Elas ajudam-nos a ler o que se move no coração, aprendendo a reconhecer a voz de Deus e a distingui-la de outras vozes, que parecem impor-se à nossa atenção, mas que, no final, nos deixam confusos. Discorrendo sobre esta ajuda, Francisco nos lembrou que a voz de Deus não se impõe, é discreta, respeitosa e, precisamente por isso, pacificadora. Para quem crê a palavra de Deus, não é simplesmente um texto para ler. É uma presença viva, obra do Espírito Santo que consola, instrui, dá luz, força, alívio e gosto de viver. Com a ajuda da Escritura, o Papa anunciou que, para discernir, é necessário viver uma relação afetiva com o Senhor Jesus, esclarecendo que não devemos ter medo. O coração fala ao coração e esta é uma ajuda indispensável e não é óbvia. O Papa disse que muitas vezes podemos ter uma ideia deturpada de Deus, considerando-o como um juiz cruel e severo. Deus não quer nos destruir. Deus quer que sejamos mais fortes, mais bondosos, todos os dias. Enquanto Jesus revela-nos um Deus cheio de compaixão e ternura, pronto a sacrificar-se para vir ao nosso encontro. E disse... Quem permanece diante do crucificado sente uma nova paz. Aprende a não ter medo de Deus, porque Jesus, na cruz, não assusta ninguém. É imagem do desamparo total e, ao mesmo tempo, do amor mais completo, capaz de enfrentar todas as provações por nós. Continuando a explicar que a narração da paixão de Jesus é a via mestra, para enfrentar o mal sem ser esmagado por Ele, nela não há julgamento e nem sequer resignação, porque é permeada por uma luz maior, a luz da Páscoa. E Francisco completou... A palavra de Deus abre todas as portas, porque Ele é a porta, o Senhor. A palavra de Deus abre todas as portas, porque Ele é a porta. Ele é o Senhor. Francisco recordou aos presentes que temos um Pai eterno e carinhoso, que nos ama, que sempre nos amou. Quando experimenta isso, o coração dissolve-se e as dúvidas, os receios, os sentimentos de indignidade desaparecem. Nada se pode opor a esse amor. Esse amor, essa ternura, nos leva a outra grande ajuda, continuou Francisco na sua catequese, ou seja, o dom do Espírito Santo, presente em nós, que nos instrui, torna viva a palavra de Deus que lemos. Depois de recordar a todos de rezar, não só pelo Pai e por Jesus, o Papa disse para não esquecermos de rezar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é discernimento em ação, é presença de Deus em nós, é o dono, é o regalo. O Espírito Santo é discernimento em ação, presença de Deus em nós. É o maior dom que o Pai garante, a quantos que o pedem. Por fim, o Papa Francisco concluiu dizendo que o discernimento tem a finalidade de reconhecer a salvação realizada pelo Senhor na minha vida. Lembra-me que nunca estou só e que, se luto, é porque a aposta é importante. Com essas ajudas que o Senhor nos oferece, não devemos ter medo. Na audiência geral desta quarta-feira, duplo pensamento do Papa Francisco para a Ucrânia, devastada pela guerra. Primeiro bergolho se dirige aos fiéis presentes na Sala Paulo VI, provenientes da Polônia. De acordo com sua tradição, vocês deixam um lugar vazio à mesa para o convidado inesperado. Este ano, o convidado será a multidão de refugiados da Ucrânia, aos quais vocês abriram as portas de suas casas com grande generosidade. Depois, no momento da saudação, em italiano, Francisco acrescentou. E me dão a joia de sentir a morte de Deus, feito esse bambino. E depois, pensamos, falando dos bambinos, há tantos bambinos da Ucrânia que sofrem, sofrem tanto por esta guerra. É a festa de Deus feito criança. Pensemos nas muitas crianças da Ucrânia que sofrem, e tanto, com esta guerra. Quando elas vêm aqui, a maioria delas não consegue sorrir. E quando se perde a capacidade de sorrir, é grave. Elas carregam consigo a tragédia de uma guerra tão desumana e dura. Pensemos no povo ucraniano sem luz e sem aquecimento, sem as coisas principais para sobreviver. e rezemos ao Senhor para que lhes dê a paz, o quanto antes. a Deus. O Senhor para que lhes dê a paz, o Senhor para que lhes dê a paz, o Senhor para que lhes dê a paz, os filhos e os filhos santos. Amém. Há imagens terrificantes das devastações da guerra no calendário para 2023 que Larissa e Sergei, esposa e filho de um prisioneiro de guerra ucraniano, entregaram ao Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, 21 de dezembro, ao término da audiência na Sala Paulo VI, no Vaticano. São imagens de denúncia e de dor, mas, de certa forma, também de esperança. Sim, para 2023 ser um ano de paz para a Ucrânia. O pontífice olhou uma a uma as páginas do calendário que testemunham com veemência a tragédia da população de Mariupol, a cidade martirizada do sudeste do país, há muito tempo sob um extenuante assédio russo. A Zovstal lê-se na primeira página do calendário em memória da resistência ucraniana dentro daquela siderúrgica que se tornou um símbolo. Larissa também entregou ao Papa uma lista de nomes de prisioneiros ucranianos, na esperança de que isso facilite a libertação deles ou pelo menos de uma melhoria em suas condições de detenção. O número exato de prisioneiros não é conhecido, mas entre eles está o marido de Larissa, o pai de Sergei. Eles deram simbolicamente a Francisco um pano, bordado segundo a tradição popular, como um sinal de querer cuidar dos outros, um ícone mariano e um diário. Na capa, um mapa da Europa com, embutido nele, um pedaço de terra ucraniana. Acompanhando Larissa e Sergei, a esposa do embaixador da Ucrânia junto à Santa Sé, Diana Iurashi, ofereceu ao pontífice uma decoração típica de Natal feita com feixes de trigo. São os últimos feixes colhidos nos campos onde agora há bombas e minas, explica Irina Skabe, assistente da embaixada. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho